Vem aí, CPI da pandemia ou pizza. Segunda temporada. Veja as cenas dos episódios anteriores. Capitã Cloroquina, Vacino Duto, Propino Duto e muito mais. Vamos ver o que vem por aí? Eu tenho um lembrete pra você. Alguns senadores, senadoras, né, eles nem sempre tem as escolhas de voto, sabe? De privatizar a Eletrobras, que deixa a nossa conta de energia mais cara. Mas é importante você ficar ligado, depois cola lá, vê direitinho os votos de cada um pra não vacilar na eleição. Mas vamos entender o que que já rolou. As frentes que já foram levantadas nessa CPI da pandemia ou pizza. Tivemos várias frentes, até agora muita coisa já saiu de merda desse bueiro, né? Então você vai me ajudando, né, mozão? Dá um salve pra galera e já vai chamando aí os assuntos que saíram do bueiro do governo ou do desgoverno. Dá um salve aí pra galera, mozão. Opa, olá a todos. Inicialmente teve as intermediárias, né? Teve, teve as empresas que não podiam negociar vacina, que negociaram vacina e que na verdade nem foi por aí que a CPI começou. Quando os laboratórios começaram a fazer as vacinas, eles negociavam somente com governos, instituições, governo, país. Mano, desse bueiro das intermediárias, teve até conversa de um projeto lá de lei, um negócio lá que eles chamam, depois vocês vê lá, joga no gurgo. De poder vender vacina para empresas privadas. Quase foi aprovada no Brasil uma lei pra que isso ocorresse em um momento onde não existia vacina. Então, as intermediárias em si foram que deram o uuuh, tem merda acontecendo. Como que tem empresa privada negociando vacina e a gente vai falar que teve negociação de barra. Tivemos ambulantes de vacina, gente massa, gente boa que tá querendo ajudar. Então, como que eles iam negociar em restaurante ou chegar por via de reverendo. Tem muito caroço nesse angu, mas fato é que isso leva a gente pra questão, por exemplo, da demora da compra das vacinas. Então, precisamos ficar atentos porque essa questão das intermediárias é Porque o governo, sabendo que os laboratórios, que só tinham eles fazendo vacina pro mundo inteiro, sabiam que eles vendiam somente para entes governamentais, caíram em balela, que acho que nós nunca iríamos, né? De comprar ou tentar comprar ou receber pessoas de empresas privadas, que muitas vezes até o endereço era meio... E a primeira temporada, ela começou de forma tenebrosa. Sabe umas mentiras, umas negações, né amor? Sim, os negacionismos, né? Ah, muito, teve muito, teve muito, teve... É, não é uma gripe, não é uma doença mortal, é só uma gripezinha, um resfriadinho. Se educar, quem é direita toma cronoquina, quem é esquerda toma tubaína. Ixi, Maria, aí a gente põe até o lance imunidade de rebanho por contágio, né? Mas é isso, o negacionismo foi o primeiro capítulo da teoria do caos, que na verdade já fez mais de 550 mil vítimas que estão ali na contagem certinha, porque subnotificação tem muita, mas não para por aí. O segundo capítulo, ele só vai abrindo, abrindo e dando margem pra coisas muito mais bizarras. Nesse capítulo 2, apesar de muito trágico, porque é baseado em fatos tudo isso, né gente? A gente leva com humor porque teve muito personagem bizarro da realidade brasileira, né? Desde funcionários, né? Até senadores, né? Minha califa foi citada, né? Didier Raul. Didier Raul. Seguras aí que apareceram na CPI neste segundo episódio, que é relacionado ao medicamento, que não podemos falar o nome. O Lord Voldemort? Dos medicamentos, é. É, a gente não pode falar o nome, mas não tem eficácia comprovada para vírus, para ser o antiviral, ainda não tem esse medicamento. Quando tiver, a gente vai estar tomando também, dependendo. Mas você não quer dar um apelido para ela? Ah, vamos pôr aí. Vou pôr um apelidinho. Vamos pôr nela. Tem o Osmar, que já tem o apelido dele, a gente não vai tirar, né? Que é o Osmar Terraplana. Ah, o Terraplana. E temos a Capitã Clorocaners, que a gente não pode falar o nome, nem dela, nem do medicamento que ela defende. Supostamente, ela defendeu vários, né? Que até agora não tem. É um kit. É um kit. Tudo mais, o povo segue, né? O povo segue. Segue na luta. Isso acabou influenciando diretamente, porque, meu, como que você vai falar para a galera tomar um medicamento ou alguns, um kit, né? Que a gente ficou sabendo, kit Covid, pô, que merda é essa? Tratamento precoce, né? Tratamento precoce. Vai pegar que nem chuva. Vai, todo mundo vai pegar isso daí. Isso. Safadeza. Entendeu? Eles todos tiveram a brilhante ideia de fuder com o povo brasileiro. Por quê? Porque o Brasil não pode parar. Mas, sobretudo, o que eu represento, que é o governo federal, para que não falte nem equipamentos, nem esses leitos funcionando com o efetivo de profissionais que for necessário para conduzir todos os casos clínicos. Para que não falte medicamentos para o tratamento precoce, aí a gente insiste aqui no apelo aos profissionais médicos, aos enfermeiros, aos profissionais da atenção primária, que deem aos seus pacientes o direito para que eles, ao serem diagnosticados com Covid, e aí lembro que não é necessário a comprovação laboratorial. Nisi Yamaguchi falou sobre o tratamento precoce. Os remédios são autorizados, sim, pela Anvisa, o doutor Marcelo é diferente do outro produto que não era autorizado pela Anvisa. Eles são já estudados há mais de 70 anos, são considerados remédios de ação essencial da Organização Mundial de Saúde e, inclusive, a hidroxicloroquina era considerada pela American Heart Society uma medicação segura até antes. A Covid são doses baixas, são somente cinco dias, não caberia o que foi feito de desconstrução, dando medo às pessoas de que fossem ter efeitos colaterais severos. Mas, e opinando, se o presidente quiser, ele ouve, se não quiser, ele não ouve. Capítulo 3 Vai tratar do quê? Fake News Que era assim, você andava na rua, uuuh, fake news, aí parava pra conversar com alguém, uuuh, fake news, aí abriu um grupo de WhatsApp, putz, caramba, gostava de você, mano. Você falando aí que nem é nada, né, nem pega. A fome mata muito mais do que o corona. Pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. Esse tipo de notícia foi altamente difundida, umas coisas assim, que a própria mídia, às vezes, veiculou. E o negócio, eu vou te dar uma visão aqui, ó. O que vem por aí, com certeza, envolve redes de TV, coisas que vão ser investigadas aí, tá? De rádio, na verdade, chega também. Essas notícias, elas têm dinheiro por trás, né, galera? Enfim, isso vai ser bem abrangido, tem quebra de sigilhos, caralho. Mano, o bagulho vai pegar fogo e liga várias outras pessoas que a gente, inclusive, já falou aqui. Porque fake news com um negócio que já matou mais de 550 mil pessoas, é simplesmente você colaborar com essas mortes, né? Então, pense aí antes de compartilhar alguma informação que não tem ali a fonte, a data. E mesmo assim, vai lá e confere, porque existem montagens muito boas para coisas muito ruins. Ó, nesse capítulo aí, pelo menos, entre os personagens mais bizarros, e que eu, particularmente, dei bastante risada, tinha umas coisas em que você olha e fala, caramba, esse merda, ele tá mesmo negociando vacina com o governo do meu país? Então, temos aí a entrada de personagens como os irmãos Miranda. Ambos são Luiz, né? Podemos chamá-lo de Luizes? Acho Miranda também. Luizes Miranda. Os irmãos Miranda, eles já chegaram assim, ó, seguinte, lá pro dia tal, 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 lá, nós chegamos lá no Presida, e falamos, ó, tem um contrato aqui, que tá com os negócios esquisitos, tá tendo uma pressão em cima do meu irmão, pressão héteramente, que estavam fazendo no irmão dele, pra acelerar uma compra de um negócio que tinha os negócios de dose errada, tinha os negócios de valor errado. Ah, meu pai, ele falou pro Presida, né, segundo ele, segundo o depoimento dele, e o Presida falou, beleza, eu vou atrás, vou atrás. Também não desmentiu que essa conversa existiu até agora, pelo menos no momento da gravação deste vídeo, mas fato é que ele levou a informação, os Miranda, um que é deputado federal, e o outro, que é funcionário de carreira do Ministério da Saúde, é funcionário público, tá, fez concurso, é uma informação importante. O governo foi lá e falou, não, ele está mentindo, esse servidor está mentindo, está fazendo uma denunciação caluniosa, tivemos o nosso Onyx Lorenzones prestando esse papel, e ele acabou mostrando esse documento aí, que tá sendo questionado, por quê? Porque envolve um documento que dizem que foi enviado, mas que não foi enviado por uma intermediária que nem poderia estar negociando as vacinas que ela estava negociando. E esses contratos, esse e esses, foram à frente. Nesse aí, eles falaram, não pagamos nada, então tudo bem, mas vamos lembrar que esse dinheiro foi empenhado, ou seja, ele foi reservado, tem que desempenhar ele, ele tem que retornar aos cofres públicos, e que eu acredito que já foi feito, mas meses e meses depois, porque essa denúncia foi feita em março, e esse vídeo tá sendo gravado no dia 1º de agosto. Então, meu amor, é isso. Beijo, me liga, a gente não é trouxa, o povo não é bobo, a gente entende o que é uma mutreta de longe, entendeu? Tá tudo gravado, tá tudo filmado, a gente deixa rastro. O Cabo Dominguete, né, polícia de Minas Gerais, que, nas horas vagas, ele trabalha como vendedor, né? Mas, ele relatou em uma entrevista, logo depois desse negócio dos irmãos Miranda, você tá ligado? Relatou numa entrevista que, ele, vendedor de vacina, teve uma conversa num restaurante em Brasília, com o representante do Ministério da Saúde, mais uma galerinha lá muito obscura, que tem voz forte lá no governo também, de certa forma, recebeu uma proposta de propina de R$1,00 por dose de vacina. Então, assim, eram muitas e muitas milhões de doses. Pagam em dólar, aí em real... Gente, é um dinheiro absurdo, seja em dólar, seja em real, mas isso foi uma bomba na CPI. Sabe por que que foi? Porque convocaram o cara, o Cabo Dominguete, e ele disse que ele era representante da DAVAT, e coincidentemente, né, ele tava lá numa reunião, foi agendada de acordo com o reverendo Hamilton, que vai aparecer na próxima temporada, segunda temporada, é o primeiro depoimento. Ele tava, assim, em Minas, ele falou, ah, vamos, vou num restaurante. Aí ele foi em Brasília. No Vasto. No Vasto. E, assim, é uma coisa estranha, porque ele tem áudios dizendo que ia nesse encontro, e ele fala muito a palavra, o nome Dias. Ele tava hospedado na frente do shopping. Tava hospedado na frente do shopping, inclusive do restaurante, né? E ele fala muito nos áudios anteriores, o nome Dias, Dias. Por outro lado, foi essa pessoa que ele disse que pediu a propina de R$1,00 por dose de vacina. O Dias. que a CPI ligou com aquele lance lá, né, gente? Dos contratos, da pressão lá, que o servidor disse que sentiu. E esse Dias foi novamente citado. Talvez seja ele Roberto Dias. Enfim, se encontraram pra negociar no restaurante. Quando viu, ele já tava com reunião marcada nos altos escalões do Ministério, viu, gente? Coisa que, assim, né? Não deveria ser tão fácil de chegar. Hum, vai longe esse dinheiro, se sai do cofre público, né? E aí, muito conveniente pra, de repente, ser uma coisa ilegal como era. Porque, mais uma vez, os laboratórios já tinham falado que não teria venda por empresas intermediárias, sugadoras, golpistas. Aí a gente também teve o cara que ele citou, né? Que falou, ó, vai lá, conta tudo. O Cristiano. O Cristiano que tinha uma questãozinha de suar bastante, trocou de máscara várias vezes. Sudorese pesada. A gente não esquece, assim, desejamos melhoras. Aí ficou falando o nome, falou lá o... Nossa, mano, eu nem sei dizer. Era um quartel que tinha ali de tanto, né, como fala? Patente, né? É patente que fala? Patente, patente. Rabo, general, os negócios. E nem vou falar aqui, gente. Mas fiquem observando essa linha, porque ela é muito importante na investigação. Muito importante mesmo. Então, só de ter um cara, um funcionário do Ministério da Saúde negociando vacina dentro de um restaurante com um representante que veio de Minas Gerais que nem poderia fazer esse tipo de trabalho, né? De intermediação. Esses capítulos a gente não vai esquecer. Dessa gente bizarra brincando com dinheiro de vacina e com vidas do povo brasileiro. A gente não vai esquecer. Ah, eu não vou esquecer, não vou deixar você esquecer nem a pausa, Juvenal. Então, é isso. Vamos ver aonde que vai chegar o caroço desse angulo. PIS 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 Obrigado.